Olá meus amores sejam muito bem-vindos ao canal estava sumidinha mas já estamos de volta para fazer muito conteúdo para vocês esse bolinho ele foi do tema carros o resultado ficou perfeito então não se esqueça de curtir deixar o like compartilhar que isso nos ajuda demais na divulgação do vídeo para crescer o canal e aqui a gente possa cada vez mais trazer mais conteúdo para vocês tá bom nesse primeiro processo gente eu fiz uma pré-camada vai servir para segurar os farelinhos do bolo e depois eu fui passando a camada principal de chantilly eu bato meu chantilly puro e uso o método do ponto de buraco se vocês quiserem depois eu faço o vídeo mostrando todas as técnicas e truques tá para deixar o chantilly perfeito é lembrando que o ponto do chantilly influencia no resultado final do bolo e para sair essa cor esse vermelho vibrante eu usei apenas um corante não precisei misturar nenhuma outra cor eu vou deixar aqui para vocês a marca do corante que eu usei gente atire que é depois que eu descobri ele eu nunca mais tive dor de cabeça com chantilly vermelho nem preto porque são as duas cores que mais me dava problema agora nessa parte eu vou espatular a lateral do meu bolo sempre com a espátula abraçando o bolo não inclina a espátula senão você vai retirar o chantilly e a gente nesse caso não quer retirar e sim alisar sempre com a espátula reta no ângulo de 45 graus você vai conseguir alisar o bolo se você pegar essas dicas tá bom lembrando que a prática leva a perfeição então não tenham medo de errar errar é humano e errar é necessário para você aprender evoluir nesse processo principalmente no bolo gente eu já errei milhares diversas vezes e é assim mesmo não não fique frustrado é assim mesmo eu também não me atentei muito na parte de cima porque eu vou fazer um trabalho que vocês já já vão ver que vai uma quantidade já de chantilly então eu eu prefiro não colocar só depois uma camada bem fininha para acertar as esquinas e as laterais do bolo também tá bom é eu usei a espátula da Angel Doce Sonho número 48 gente essa espátula tem numeração mas tem umas espátulas no mercado livre que eu não sei a numeração eu posso dizer com precisão essa é a número 48 mas é da Angel Doce Sonho eu amo as espátulas delas inclusive elas têm uma linha de pó e glitter maravilhoso eu sou apaixonada gente eu não fui muito perfeccionista nas laterais porque eu vou fazer um trabalho na parte de cima vou fazer um caminhozinho de terra preta e nas laterais nas voltas eu vou fazer uma grama eu aproximei para vocês verem que eu pressiono com a manga de confeitar né é um pouco atrás da lateral e eu venho puxando para frente para ficar soltinha a grama sabe é simples e é técnica você vai pegando com com a prática você pressiona e vem empurrando para borda e solta para ficar aquele efeito caidinho no bolo eu usei o bico dois três três da Celebrate mas também tem o da Wilton tá bom é bico chuveirinho você vai procurar nas lojas de confeitaria você vai achar agora para simular essa terrinha esse caminhozinho de terra preta que eu usei foi biscoito negresco e gente eu só consegui achar um biscoito na cor na cor mais pretinha só o negresco ou óleo o piraque o traquinas são biscoitos mais clarinhos então eu não consegui chegar no tom que eu queria e eu preferir usar o negresco tá bom outra coisa que eu vou estar sempre batendo na tecla aqui é sobre limpar as laterais do bolo gente isso dá todo um diferencial isso mostra para o seu cliente que você é limpa organizada e perfeccionista e faz todo um diferencial nessa parte aí eu tô depositando um brilho gente eu amo esse brilho é meu brilho coringa uso ele para tudo ele dá um brilho especial no bolo e já tá incluído no valor da decoração é gente ficou lindo demais esse bolo eu amei tanto quase não quis entregar para o cliente gente ficou demais ficou lindo 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 só elogios esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado curtam comentam compartilham por favor para ajudar na divulgação tá bom um beijo beijo tchau tchau